Olá, alunos e alunas do Brasil! Eu sou a professora Raquel e hoje nós iremos finalmente terminar a lição número 3, a lição do cachorrinho Lulu. Mas antes de resolvermos esta página, eu tenho um exercício extra para você fazer. Aqui na tela, você pode ver a gravura de um camelo e logo acima desse camelo estão três sílabas. As sílabas que você consegue ver aqui na sua tela são ME, LO, CA e as três sílabas que estão aqui formam a palavra camelo, só que elas estão fora de ordem. Então, faça agora uma pausa em seu vídeo e aponte com o seu dedo para a tela. Como é que se forma a palavra camelo? Prontinho? Vamos então conferir? Para formar a palavra camelo, a primeira sílaba que você deve utilizar é a sílaba CA. C-A-C-A Depois, vem a sílaba ME. E por último, vem a sílaba LO. L-O-LO CAMELO E agora sim, vamos resolver os exercícios que estão aqui nesta página. Os exercícios devem ser feitos em seu caderno, mas se você quiser, basta pedir ao seu pai ou sua mãe para me enviar uma mensagem que eu envio para você uma cópia da cartilha Camila Sonha para você imprimir e resolver os exercícios em casa. E aqui está, então, o exercício número 1. Escolha a palavra certa e complete. Então, olha aqui, eu tenho duas frases e na frente de cada uma delas eu tenho uma linha. Observe que embaixo dessa linha eu tenho duas palavras. Então, você deverá utilizar uma dessas palavras para completar o espaço que se encontra aqui na frente dessas frases. Qual palavra será certa? Para saber, você precisa ler a frase e se lembrar da história do Lulu. De acordo com a história, você precisará completar as frases para que elas fiquem corretas. Faça uma pausa em seu vídeo e resolva o exercício em seu caderno. Vamos, então, conferir? Lulu é um... E aqui estão duas opções. Macaco, cão. Então, a resposta certa é esta. Lulu é um cão. Acertou? Parabéns! Será que você também se lembrou de escrever a palavra com letra cursiva? Ótimo! Era assim mesmo que eu queria. Vamos agora para a segunda frase. Lulu é de dona Amélia ou de Lala? Lulu é de dona Amélia. Então, você deve escrever aqui nesta linha a palavra Amélia, também em letra cursiva. Se você tiver alguma dificuldade para corrigir este exercício, peça a seu pai, sua mãe ou sua professora para te ajudar, ok? Vamos agora para o exercício número 2. Denomes aos desenhos. Aqui estão vários desenhos. O que é isto? É uma mola. E que animal é este? É um camelo. O camelo possui duas corcovas. Tem outro animal que também vive no deserto e se chama dromedário. Mas ele é um pouquinho diferente do camelo, porque ele tem apenas uma corcova. Isso é a lua. E este é o desenho de uma mala. Faça uma pausa neste vídeo e escreva os nomes dos desenhos em seu caderno. Ah, e não se esqueça, viu? Você deve escrever todas as palavras com letra cursiva. Vamos então conferir? Como é que se escreve a palavra mola? M-O-L-A Mola Ótimo! Como é que se escreve a palavra camelo? C-A-M-E-L-O Camelo Parabéns! Como é que se escreve agora a menor palavrinha de todas? L-U-A Lua E para finalizar, tem a palavra mala que se escreve M-A-L-A Mala E agora para encerrar a página vamos resolver o exercício número 3 Contorne o que posso colocar na mala Então, isso daqui é uma mala E em volta da mala eu tenho quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos ler juntos as palavras? MOLA CO-LA CAMELO LUA CALO LIMA E então, o que será que cabe dentro dessa mala? Se você está com a cartilha da Camila Sonha em suas mãos É simples Basta fazer um círculo em volta de todas as palavras que representam objetos pequenos e que podem ser colocados dentro dessa mala Agora, se você não tem a cartilha vai ser preciso, então, copiar em seu caderno Faça uma pausa neste vídeo e resolva o exercício Vamos, então, corrigir? O que é que cabe dentro dessa mala? A mola A cola A lima Lima é o nome de uma laranja Existe uma laranja que é chamada de laranja lima Então, é isso Até o próximo vídeo, então Tchau, tchau